Olá, tudo bem? Se você está pensando em transformar o paisagismo da sua chácara ou sítio, as plantas são as principais protagonistas na hora de compor um cantinho aconchegante aí no quintal da sua propriedade. Existem muitas espécies de plantas para jardim que podem deixar a sua área externa verde e perfeita para relaxar e desfrutar da natureza. Mas para ter um espaço funcional e sempre belo, é importante levar em consideração as características da vegetação que você for escolher, como necessidade de sol, chuva, porte e o tipo de cultivo. Não só plantas e flores, mas também os alimentos decorativos são muito importantes para compor aquele cantinho verde no nosso quintal. E para te ajudar a escolher o modelo certo para compor esse ambiente, confia em sua seleção de ideias e inspire-se com essas ideias magníficas para montar aquele cantinho verde que você sempre sonhou aí na sua casa. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.